Alegria de estarmos juntos nessa sexta-feira de 18 de fevereiro. É um momento bonito de podermos nos alimentar de forma muito particular da Palavra de Deus. E nas sextas-feiras a comunidade jejua a pão e a água para se lembrar que o único alimento que verdadeiramente sacia é o Verbo, é a Palavra. Então é um dia de mais silêncio, de mais intimidade com a Palavra de Deus, de mais escuta, mais oração para que de verdade a Palavra possa guiar as nossas vidas. E hoje, no nosso livro de vida, o número 75 que vai dizer sobre a oração. A oração que é o grau dos fervorosos. É o exercício da oração da nossa sede e do nosso desejo de Deus. Salmo 42, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? A leitura meditada da Palavra de Deus conduz-nos à oração. Você escutou, meditou e agora pode correr para Deus, para rezar, para responder-lhe. E é claro que tudo vivido até esta etapa já é oração, aproximação de Deus. Mas é nesse estágio que o orante deve tomar consciência e manter-se mais do que nunca disponível. Não atrase a sua resposta. Abra-lhe logo o seu coração. Ofereça-lhe o seu coração, a sua vida. Toda a escritura é uma boa nova que é dirigida a você e espera a sua resposta. A oração é a minha resposta pessoal à leitura desta boa nova. Mesmo durante a adoração podemos às vezes tomar a Sagrada Escritura. Nas nossas capelas é desejável que não haja muito penumbra para poder viver este audiovisual da revelação do amor de Deus. Podemos ver o Senhor exposto na Eucaristia e escutá-lo através da sua palavra. Então bonito esse número sobre a oração que vai nos dizer o que finalmente? Que quem escuta é apaixonado e por isso corre para declarar o seu amor. Quando você olha a pessoa que você ama, você não vai ficar congelado esperando à distância. Não, você vai correr e renovar a entrega da sua vida e fazer promessas de amor. É isso a oração. A oração é uma entrega da nossa vida, é entregar, é renovar as promessas do nosso amor, é responder logo. E é bonito quando o diácono vai nos dizer aqui no livro de vida, não atrase a sua resposta. Abra-lhe logo o seu coração, ofereça-lhe o seu coração, a sua vida. Um padre muito santo que me acompanhou durante muitos anos dizia assim, mas devemos logo fazer um engajamento definitivo. Devemos logo dar tudo a Deus. Não fiquemos atrasando, postergando, dizendo que depois eu decido. Não, dá tudo a tua vida a Deus. Corre como alguém que é apaixonado por Deus. No dia de hoje, o diácono nos dá essa bela palavra sobre a noção da criação é mais ampla do que a simples noção da natureza. Nesse sentido, o Papa Francisco especifica que existe uma ligação entre o projeto de amor de Deus em que cada criatura tem valor e significado. Quer dizer que estamos envoltos nesse grande projeto de amor e somos chamados a nos lançar nesse projeto de amor que corre, que abraça a vontade de Deus. E bonito essa expressão no número 75 do nosso livro de vida quando o diácono diz que as nossas capelas devem estar, sobretudo nos momentos de adoração, numa meia-luz que não pode haver nem muita penumbra, isto é, nem muita escuridão, mas também não muita luz para nos ofuscar, mas uma meia-luz para podermos contemplar esse audiovisual da revelação do amor de Deus. Podemos ver Jesus exposto ali diante da nossa frente, mas também podemos ter acesso à palavra de Deus que nos fala ao coração. Então, vivamos esses momentos de oração com a palavra de Deus, derramemos os nossos corações aos pés do Senhor, amemos a nossa vida entregue a Ele e teremos assim uma grande graça de sermos renovados a cada dia. Tiago 2, 14 a 24, Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé não poderá salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, o que lhes faltar, o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá disso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu exosolamento. De fato, poderá alguém objetar-lhe, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crees que há um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios cremas e estremecem. Queres, porém, homem sensato, a prova de que a fé sem obras é vã? Não foi pelas obras que nosso pai, Abraão, foi justificado a oferecer o seu filho Isaac sobre o altar? Não vês que a fé socorreu para as suas obras e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente? E assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Estáis vendo que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Com efeito, como o corpo sem o sopro de vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Muito forte essa palavra de Tiago, que vai nos mostrar finalmente que a nossa fé, ela se planifica, ela se torna adulta, ela se torna encarnada através das nossas obras. Mostra-me as tuas obras e direi qual é a tua fé. Quer dizer que uma pessoa que diz, Ah, eu tenho fé e aqui ele tem obras, não é uma pessoa que vive de acordo com o Evangelho. Se você tem realmente fé, você vai fazer as obras da fé. Salmo 111, Feliz o homem que teme o Senhor e que se compraz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra e a sua descendência dos retos será abençoada. Na sua casa há abundância e riqueza, sua justiça para sempre. Ele brilha na treva como na luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Feliz quem tem piedade e empresta e conduz seus negócios com justiça. Eis que jamais vacilará a memória do justo. É para sempre. Esse salmo é um salmo muito interessante porque ele nos faz ver que a fé nos faz agir com justiça, de forma justa, mesmo na condução dos nossos negócios. se os gestores e os administradores desse mundo soubessem que rezando eles vão ser bem mais inspirados e que o Senhor vai lhes dar uma estratégia inspirada, um planejamento luminoso, que ele vai lhes dar metas justas e ao mesmo tempo audaciosas que vão fazer crescer a empresa, que ele vai lhes dar um comportamento reto e justo para cada um, todos os administradores passavam os dias rezando. E é bonito porque na minha experiência, antes de ser irmã, eu fiz administração de empresas e trabalhava numa multinacional e todos os dias ao meio-dia eu ia para a missa e tinha muitos empresários nessa missa diária. Rezar nos ensina a administrar bem a nossa vida. Marcos 8, 34, 9 a 1 Chamou Jesus à multidão e juntamente com seus discípulos disse Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, irá salvá-la. Com efeito, que aprova o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida. Pois o que o homem em troca da sua vida poderá dar, de fato, aquele que nesta geração adulta e pecadora se envergonhará diante de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. E dizem ainda, em verdade vos digo que ainda estão presentes alguns que não provarão a morte até que venham o reino chegando com poder. Bonito essa palavra que me marcou para o resto da minha vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro vai se perder a sua vida, se perder o seu mistério. E ao contrário, aquele que aceita perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. O que é que um homem pode dar em troca da sua vida? E essa palavra é uma palavra muito interpeladora, porque de fato, somos chamados a dar tudo, e a dar tudo pelo Evangelho. A dar tudo para que possamos ser entregues à obra da Evangelhação. Hoje, lembramos São Teutônio, nascido em Portugal no ano de 1082. São Teutônio nasceu em uma ótima formação. primeiro teve num convento de Beneditinos, e depois foi, com a morte do tio, foi se dirigindo para Coimbra, para Viseu, e terminou seus estudos, sendo ordenado sacerdote. Era um homem de grande oração e penitência, centrado no mistério da Eucaristia, um grande peregrino, fez duas peregrinações, e naquele tempo a pé à Terra Santa, que muito marcaram a sua história, até que os cônomos de Santo Agostinho pediram que ele ficasse ali como dirigente. Então, em nome da obediência, ele não poderia fazer, pois já ocupava o cargo de prior da sede Viseu. No retorno, abriu mão deste serviço e se dedicou ainda mais à Evangelhação. Era muito respeitado, inclusive pelo rei Afonso Henriques e pela rainha Dona Mafalda, e por motivos de guerra, acabaram retendo muitos cristãos e ele foi interceder por causa desses cristãos. Muitos foram liberados, mas o santo foi além. Como já tinham fundado, a pedido de amigos, a nova ordem dos cônicos, o Regulares, sob a luz da Santa Cruz, aos pés do mosteiro, ele não só acolheu aqueles filhos de Deus, mas também pôde mantê-los como um verdadeiro pai. No mosteiro, ele era um pai, um prior, não só por serviço e autoridade, mas também porque refletia a misericórdia do mistério da Cruz do Senhor e o seu apaixonado amor pela Eucaristia. Mariano e devoto dos santos dos anjos retirou-se para entrar na contemplação mais profunda e esse grande santo português em 1162, parte para a glória. São Teutônio. Então pensamos, graças de amor a Deus, de amor a Santa Eucaristia. E hoje uma palavra de Santo Agostinho Bispo que diz assim, recorremos para isso, para a sua unção, pois a unção que ensina no íntimo o que não conseguimos falar. Já que não puderes ver agora, prenda-nos o desejo. A vida inteira do cristão é o desejo santo. Aquilo que desejas, ainda não o vês, mas desejando, adquires a capacidade de seres saciados ao chegar à visão. Então que o santo desejo, que o desejo de ser todo de Deus nos habite e nos conduza. E quero mais uma vez convidá-lo para o Festival de Jovens. Participe, participe. Tem jovens do mundo inteiro se inscrevendo. Sei que vai ser um momento inesquecível, uma experiência que poderá mudar a sua vida e você poderá presencialmente participar nas nossas casas, mas também em todas as nossas cidades onde temos casas, te aguardamos, mas também através do online, do Belogos, você pode participar. O Festival de Jovens mudou a minha vida, vai mudar certamente a tua. e eu vou começar a ter E eu vou começar a ter uma belação, eu vou começar a ter a minha vida, eu vou começar a ter mas também vamos lá, eu vou começar a ter um momento. E eu vou começar a ter